A educação é uma peça indispensável para o desenvolvimento de qualquer país. Angola tem dado passos significativos neste domínio para que todos tenham uma educação cada vez melhor. Na província do Namibe, a comunidade do bairro Valodia ganhou uma nova escola com 12 salas de aula. A educação laboral é uma disciplina curricular que dá princípio à politecunização, pois estabelece o vínculo entre a educação e o trabalho. Educação e trabalho são peças-chave para o progresso de uma nação. É com esse espírito que o país continua a criar infraestruturas com capacidade para preparar as crianças e jovens para o futuro. Na cidade do Namibe, foi construída recentemente a escola do primeiro ciclo do ensino secundário, comandante da Angerre. O estabelecimento de ensino acabou com a tristeza dos alunos do bairro Valodia, que percorriam 10 quilômetros a pé para frequentar as aulas. Antigamente, eu fazia duas horas. Às vezes, eu faço duas e lá na escola, enquanto o portão está fechado, às vezes, uma hora, enquanto o portão está aberto. Antes de sair de casa, até numa escola que é muito distante, agora está muito bom porque é mais próximo. O surgimento desta unidade acadêmica trouxe novo alento à população do bairro Valodia e melhorou o nível de aprendizagem dos estudantes. Hoje me sinto muito bem, a escola está próxima da casa e, bem, não há mais nenhuma dificuldade. Acredito que, com essa escola do primeiro ciclo, só veio a melhorar mesmo, tanto no desenvolvimento da própria comunidade e no aproveitamento dos próprios alunos. Essa escola tem um significado particular. Ela surge praticamente da necessidade que, a nível da província, teve, no sentido de acudir à grande procura em termos de escola neste bairro. Antigamente, os alunos tinham que procurar cerca de 10 quilômetros para poderem transitar de uma parte da cidade à outra, à procura desta instituição, para poderem estudar. Com a abertura desta instituição, praticamente ficou minimizada esta situação, já que eles têm a escola próximo das suas residências e podem, praticamente, fazer as suas aulas de forma normal. A escola é, acima de tudo, um local onde se aprendem valores para a vida. Na Comandante Dangeret, o programa curricular privilegia o intercâmbio com outras instituições e a discussão aberta sobre diversos assuntos, de modos a fortalecer a capacidade dos alunos. A escola é o local de preparação do homem para a vida futura. Nós temos tido este cuidado também, além de transmitirmos a própria instrução, também temos estado a passar estes valores, o amor à pátria, aquilo que diz respeito ao nosso próprio patriotismo. Temos, tem sido tarefas que nós não deixamos essas tarefas à parte. Também temos estado sempre a passar através de palestras, através de encontros com os próprios alunos, através das visitas que nós fazemos às instituições, para que eles possam conhecer e também possam estar preparados para as futuras ações da vida. O estabelecimento de ensino conta com 72 professores, na sua maioria jovens, que ganharam aqui o seu primeiro emprego e que contribuem com todo o seu saber na missão de ensinar. Para mim é um ganho, sendo uma estrutura que tem como objetivo albergar alunos, não é? Estando na periferia, é uma das formas de aproximar a população residente cá para a escola, não é? Visto que o objetivo é acabar com o analfabetismo. Os nossos jovens hoje são os maiores prioritários em termos do primeiro emprego. Felizmente, por a escola ser nova, também tivemos esse obsequio de recebermos grande parte daqueles professores que ingressaram na educação, por exemplo, pela primeira vez. Absorvemos grande parte de professores que concorreram para o último concurso público. E, graças a Deus, dizer que fruto das nossas dinâmicas, fruto do nosso empenho, têm sabido corresponder com as expectativas daquilo que é o processo de ensino e aprendizagem. Os jovens docentes enaltecem a criação da escola e enumeram os benefícios dessa infraestrutura. Uma escola, esta, que é comandante das regras no bairro Valodia, só veio para trazer mais crescimento. Porque as crianças, quando estiverem dentro de uma escola, só vai surgir crescimento. Crescimento intelectual, crescimento social e crescimento econômico mais tarde. Porque se elas estudarem, vão provavelmente ou com certeza ajudar para o desenvolvimento deste país. Com 12 salas de aula, com capacidade para 40 alunos cada, a Escola do Primeiro Ciclo do Ensino Secundário Comandante de Angerré tem 1.091 alunos matriculados para o ano letivo 2014. A CIDADE NO BRASIL